Bom dia a todos os seguidores do São José News. Estamos aqui em São José do Vale do Rio Preto, onde vamos conversar com o presbítero Josias, da Assembleia de Deus de Santa Fé, que vai falar um pouquinho sobre o projeto social infantil Semeando o Amor. Josias, bom dia. Bom dia, Brawler. Bom dia a todos os seguidores da rede São José News. Josias, gostaria que você falasse o que é o projeto Semeando o Amor e sua missão. O projeto Semeando o Amor, Brawler, é um projeto voltado para ajudar as crianças necessitadas, as crianças que não têm condições de, às vezes, ter um brinquedo, de ter, de repente, leite, fralda. É um projeto voltado totalmente para as crianças, para as famílias necessitadas e também para as crianças. Josias, gostaria que você falasse também como que ele surgiu, esse projeto. Esse projeto, Brawler, surgiu através da minha esposa. A gente, como é pessoas muito públicas, surgiam muitas famílias procurando a minha esposa para pedir fraldas, mães que não tinham condições de comprar, pessoas, às vezes, até com alimento mesmo. E a minha esposa começou a juntar umas roupinhas de crianças em casa e isso começou a brotar, esse projeto no coração dela, de ajudar as famílias, de ajudar as pessoas necessitadas. Aí, isso surgiu através da minha esposa, a irmã Rosilene. Quais os bairros que já receberam esse projeto? De início, a gente já fez esse projeto no conjunto habitacional ali do Pouso Alegre. Foi o primeiro lugar que recebeu esse projeto, onde foi algo que repercutiu muito. Foi um projeto muito lindo, onde famílias ali foram impactadas, não só com os brinquedos que a gente levou, com as fraldas, mas também, esse projeto, a gente está levando a palavra do Senhor. Nós fizemos ali um culto, onde pessoas choraram ali, emocionadas, com aquilo que Deus fez ali, através desse projeto. Esse dia também teve a parceria da Rosa Linda, né? Isso, isso. O William ali da Rosa Linda, a Fábia, levou também a máquina de algodão doce. Foi muito lindo. Eles ficaram lá praticamente a manhã toda com a gente. Então, eu agradeço também aqui de coração a parceria que a gente já tem com a Rosa Linda. Aquelas pessoas que sentiram vontade de estar participando desse projeto, como que elas podem fazer? Então, é só nos procurar, né? Ou procura nós ali na Igreja Assembleia de Deus, do Pastor Vânia, ali em Santa Fé, onde eu sou o dirigente ali. Ou então, ligar para o número que a gente vai passar aí, daqui a pouco, o número. E as pessoas podem doar brinquedo, você pode doar fraldas, você que tem condições de doar fralda. Vocês podem fazer doações de roupinha de criança, porque é um projeto totalmente voltado para criança. É só nos procurar. Às vezes tem aquele brinquedo, que às vezes as famílias descartam. Eu que trabalho no serviço público, eu sei. As pessoas descartam muito brinquedo bom, brinquedo de qualidade. E aí nós pegamos esses brinquedos, nós higienizamos, né? Que fala. Lavamos tudo, deixamos tudo limpinho. E a gente entrega para as crianças. Com certeza as crianças ficam muito felizes, né? A emoção é muito grande, porque ali no Pousa Légue as crianças não tinham condições, realmente. Eu vi ali, eu passo ali toda semana fazendo ali a coleta de resíduos, que eu trabalho também na prefeitura. E eu vi ali, as crianças chegam perto do caminhão e sempre perguntam, pastor, tem brinquedo? Tem brinquedo? E às vezes eu levo esses brinquedos para casa, aí minha esposa lava tudo direitinho, passa álcool, e a gente vai ali, e quando o caminhão passa, eu entrego para eles. Aí isso ficou no meu coração, essa emoção de fazer alguma coisa para ajudar essas crianças também. Já tem outro bairro assim, já que vocês planejaram e estão levando o projeto? Então, agora no mês que vem, a gente vai fazer esse projeto no bairro onde a nossa congregação ali é localizada. No bairro da Santa Fé, vai receber esse projeto no mês que vem na parte de cima do bairro da Santa Fé. E logo após nós vamos fazer no conjunto habitacional de contendas também. Tem pessoas me procurando também ali da posse do Morro da Querozene, tem pessoas me procurando de areal fora da cidade também. E aqui dentro da cidade vai ser Contendas, Santa Fé, Pouso Alegre, nós vamos voltar lá de novo também, Barrinha, Pedras Brancas, e mais aquilo que Deus colocar em nosso coração. Por último agora, eu gostaria que você deixasse seu telefone de contato para essas pessoas que queiram estar ajudando, participando, falar com você. Então, o nosso telefone é 024, o DDD, 988-56-8763. 024-988-56-8763. Presbíter, eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para a população que vai estar assistindo esse vídeo. A mensagem que eu deixo é o quê? Nós estamos, através desse projeto, trazendo aquilo que Jesus fazia. Jesus, quando Ele andava nas cidades, aonde que Jesus passava, Jesus trazia o amor. E a base de tudo, a base do Evangelho, a base da nossa cidade, tem que ser o amor. A Bíblia diz em Coríntios 13 que o amor é a base de tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. Então, o amor é a base, Braulio. Então, a mensagem que eu deixo para a nossa cidade, vamos levar o Evangelho de Jesus e vamos levar o amor. Porque, às vezes, nós levamos o Evangelho muito dentro da igreja, mas esquecemos que, fora da igreja, tem o amor que nós devemos levar às famílias, às pessoas, às crianças. Nós temos que fazer alguma coisa porque nós estamos na última hora nessa terra e nós temos que fazer para já. Ok, presbítero, a gente agradece a entrevista. Eu que agradeço, Braulio, a São José News e Deus abençoe ao Braulio, a Rede São José News que tem nos abençoado tanto nessa cidade, tem nos ajudado a propagar também o Evangelho de Cristo.